Oi, gente! Tudo bem com vocês? Vamos mais um vídeo! E nesse vídeo, vou te ensinar como fazer essa linda laçada. Você aprendendo a fazer essa laçada, você vai ter variações para fazer os seus acessórios. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu joinha. Então, bora comigo! Vou usar o fio encerado de algodão de 2mm. Vou usar dois fios de cores diferentes. Junto eles e vou deixar 40cm do fio do lado esquerdo. Vou trabalhar com o lado direito. Com o fio mais escuro, vou dar essa laçada. O fio claro ficou por cima do fio escuro. Com o fio claro, eu faço o seguinte. Passo ele aqui no meu dedo, passo ele aqui por baixo do fio escuro e vou passar ele aqui por dentro da laçada. E vou puxar o fio escuro para firmar essa laçada. Vou tirar do dedo e vou virar. Quando eu viro, o fio escuro está por dentro da laçada do fio claro. Faço o seguinte. Com o fio escuro, eu vou passar ele no dedo, pegando ele aqui por baixo do fio claro. E vou passar ele aqui por dentro do fio claro. Quando eu puxo, eu dou o nó firmando a laçada. Vou tirar a laçada do dedo e vou virar novamente. Com o fio mais claro, passo em volta do dedo, puxo ele aqui por baixo do fio escuro e passo ele aqui por dentro. E puxo o fio escuro. Novamente, tiro do dedo, viro. Quando eu viro, eu já vou trabalhar com outro fio da outra cor. Então, vou intercalando o fio escuro e o fio claro. Se você quiser fazer com uma cor só, não tem problema. Fica lindo também. Passo, pego por baixo e passo aqui por dentro. E puxo o outro fio. Viro. E você pode repetir esse processo até o tamanho que você quiser que fique a sua correntinha. Olha como que vai ficando lindo esse modelo. E nessa parte aqui, eu vou usar miçangas. Vai ficar lindo. Passo o fio do lado esquerdo para o direito. E o fio do lado direito, eu passo ele para o lado esquerdo. Vou colocar mais miçangas. Só que dessa vez, eu vou colocar uma miçanga em cada fio. Um para o fio claro e outra miçanga para o fio escuro. Mais uma miçanga. O fio esquerdo para o lado direito. E o fio do lado direito vai para o lado esquerdo. E vou continuar fazendo as laçadas desse lado aqui. Com o fio claro, passo no dedo, passo por baixo do fio escuro. E passo ele aqui por dentro da laçada. E vou puxar o fio escuro para firmar o nó. Viro. Passo o fio escuro no dedo. Passo por baixo aqui. E passo ele por dentro da laçada. E puxo o fio claro. Viro. E dessa forma, vou fazer todo esse processo. Vou dar essas laçadas até ficar do mesmo tamanho desse lado. Se você quiser, você pode continuar dando essa laçada no fio todo aqui. Vou pegar o outro fio para fechar essa parte aqui. Dobro o outro fio que eu peguei, coloco aqui e vou fazer assim, ó. Dou laçadas. Para fazer o nó. Olha como que fica lindo esse modelo. Você pode também fazer usando outro tipo de fio. Esse fio aqui é um fio de cetim. E você pode também estar usando um fio mais grosso. Esse aqui é de 4mm de espessura. E você pode fazer esse modelo. Dar os nozinhos, soltar uma parte, fazer de novo as laçadas, soltar. E dessa forma, fica desse jeito esse colar. Olha que opção maravilhosa também. Então está aí a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inspire com essas dicas e faça os seus acessórios. Muito obrigada a vocês que ficaram até aqui. Beijos e até a próxima dica.